Salve, salve pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Percy, Geografia com vocês nas resoluções das questões dos vestibulares das universidades de São Paulo. Hoje vamos fazer a questão de número 4 da Unicamp de 2011. Bora lá? Bem, a questão fala assim, rocha é um agregado natural composto por um ou vários minerais. Em alguns casos, resulta da acumulação de materiais orgânicos. As rochas são classificadas como ígneas, metamórficas e sedimentares. Muito bem, rochas é um assunto muito recorrente nos vestibulares das universidades paulistas. Nessa questão de número 4, uma questão mais relacionada às metamórficas e às sedimentares, na letra B, é uma questão que vai trabalhar com um dos processos formadores das rochas. Muito importante, quando você for estudar rochas, você lembrar que a base do seu estudo de rochas são os processos formadores. No caso aí, as ígneas, que a questão chama de ígneas, são as rochas magmáticas com dois processos muito importantes. Vulcanismo para as magmáticas extrusivas e plutonismo para as magmáticas intrusivas. No caso das metamórficas, é a letra A que nós iremos fazer. E as sedimentares, lembrar aí do processo de transporte de sedimentos, deposição de sedimentos, litificação de sedimentos. O que seria essa litificação? A compactação, a consolidação, a cimentação desses sedimentos e a origem, as rochas sedimentares. Beleza? Então, sempre bom, no estudo de rochas, lembrar dos processos de formação. Plutonismo, vulcanismo, intemperismo e metamorfismo. Beleza? A letra A fala o seguinte, a letra A fala. Quais são os processos de formação das rochas metamórficas? A palavra metamórfica vem de metamorfismo, transformação. Quando a gente fala de uma rocha metamórfica, você tem que lembrar que ela é formada a partir de alterações de rochas pré-existentes. Então, para ter uma rocha metamórfica, tem que ter uma rocha pré-existente. Ela será submetida a um processo para dar origem à rocha metamórfica. Que processo é esse? Uma rocha pré-existente submetida a um forte aumento de pressão e ou aumento de temperatura. Por que o aumento da pressão e ou, e eu falo e ou porque pode ser só pressão, pode ser só temperatura ou os dois associados. Por que o aumento dessas duas variáveis é capaz de formar uma rocha metamórfica? Bem, o que define uma rocha é a organização em como os minerais se apresentam nessa estrutura rochosa. Se eu pego uma rocha, submeto essa rocha a um forte aumento de pressão e ou temperatura, aquela rocha pode sofrer uma recristalização mineralógica. Ou seja, ela vai reorganizar, rearranjar os minerais na sua estrutura. E ao realizar esse processo, ela passa a ser uma nova rocha. Então, por exemplo, você tem um arenito. O arenito é uma rocha sedimentar. Se ele sofre um aumento de pressão e ou temperatura, ele vai se organizar, esses minerais sofrem um rearranjo e se transformam em uma rocha que a gente chama de rocha metamórfica. Então, quando a letra A pergunta quais são os processos de formação das rochas metamórficas, você tem que lembrar que as rochas metamórficas são formadas a partir do processo de metamorfismo que é resultante do aumento da pressão e ou temperatura sobre rochas pré-existentes. Muito importante você lembrar que esse processo metamórfico não ocorre na superfície. É um processo que ocorre em grandes profundidades. É um processo mais endógeno do que exógeno, tá bom? Lembra que os processos exógenos, os processos correlacionados à superfície e à atmosfera, hidrosfera, são processos muito ligados à formação das sedimentares, das rochas sedimentares. Já as metamórficas têm uma associação muito grande com essa força endógena, que é o metamorfismo. Aumento, não diminuição, aumento da pressão, aumento da temperatura, promove o metamorfismo. E a rocha que veio desse metamorfismo, rochas metamórficas. Dentre as mais importantes em provas, podemos citar o quartizito, oriundo do arenito. Podemos citar o mármore, que veio do metamorfismo do calcário. Podemos citar também o guinais. O guinais é uma rocha muito usada na construção civil, que eles trituram para produzir brita, fundamental na elaboração do concreto. O guinais é um metamorfismo do granito. E também nós temos a ardósia, que vem do metamorfismo do argilito. Então, ardósia, guinais, mármore e quartizito são exemplos clássicos de rochas metamórficas. Agora, a letra B fala assim, a região sul do Brasil destaque na produção de carvão mineral. Grifa aí, mineral. Estamos falando de um carvão que foi formado pelo soterramento de antigos vegetais. Não confunda o carvão mineral com o carvão vegetal. O carvão vegetal, ele é produzido hoje, com a vegetação de hoje. Você pega uma cobertura vegetal, aqui no Brasil, muito comum a utilização da Mata Atlântica, do Cerrado, você corta aquela árvore, coloca no forno, combustão incompleta e produz o carvão vegetal. Então, essa aí da questão é o carvão mineral. Então, o carvão mineral, que é extraído de rochas sedimentares do período Carbonífero. O que foi o período Carbonífero? O Carbonífero, ele é o penúltimo período ali da era Paleozoica. Nós temos o Carbonífero, logo depois o Permiano. São dois períodos, períodos, eu estou falando de subdivisão de uma era chamada Paleozoica. No final do Paleozoico, nós tínhamos condições ambientais, com a presença de vegetais, pteridófitas gigantes, no caso aqui no sul do Brasil, que sofreram um processo de soterramento, foram litificadas, ou seja, foram consolidadas, fossilizadas e deram origem ao carvão mineral. Então, o carvão mineral, ele é fruto da fossilização, da litificação de antigas matérias orgânicas, antigas coberturas vegetais, tá bom? Que condições ambientais permitiram a acumulação desse material orgânico e que processo levaram à possível formação do carvão mineral? Então, é isso que eu estou falando aqui para vocês. Antigas formações vegetais foram soterradas, foram fossilizadas e deram origem ao carvão mineral. O carvão mineral, ele é encontrado associado a uma estrutura geológica sedimentar. Por que sedimentar? Porque nesse processo de deposição dessas camadas, processo de deposição de sedimentos, nós temos a formação de rochas sedimentares, incluindo o carvão mineral. No caso aqui do sul do Brasil, não é um carvão mineral de boa qualidade, como nós temos na Europa, na China, nos Estados Unidos, é um carvão de qualidade intermediária devido ao seu alto teor de cinzas. Nós temos aí, aqui no Brasil, algo entre o linhito e a úlha. Porque você pega a turfa, linhito, nós temos um linhito, quase que uma úlha, de baixo teor calorífico, que ainda é muito interessante para ser utilizado na produção industrial. Inclusive, requer parte de importações para abastecer. Essa é a demanda que o Brasil tem em relação a carvão. Então, respondendo a pergunta, região sul do Brasil, bacia sedimentar, bacia do Paraná, lá na era paleozoica, no período carbonífero, do carbonífero para o permeando, antigas formações vegetais sofreram um processo de soterramento, elas se consolidaram junto com esse sedimento, sofreram fossilização e deram origem ao carvão mineral. Lembrando que esse carvão encontrado na Bacia do Paraná não é o melhor carvão do mundo, devido ao seu baixo teor calorífico, associado a alta quantidade de cinzas e impurezas nesse carvão. Chamo aí o destaque para a área de exploração sul de Santa Catarina, a região de Criciúma, Lauro Miller, Siderópolis e também ali o S do Carvão, que pega um pedacinho ali do norte do Rio Grande do Sul. Beleza? É isso aí. Forte abraço. Tchau.